Então, opa, vamos gravar. A gente está gravando, tá? Porque amanhã a gente vai disponibilizar ela no nosso canal do YouTube. E eu vou também usar essa gravação para poder fazer a matéria no site amanhã. Vamos lá, então, gente. André, querido, te convido. Oi, Câmara, tudo bem? Obrigada por aceitar o meu convite. E te convido aí para trazer a sua experiência e compartilhar com a gente, por favor. Obrigado. Obrigado pelo convite, Câmara. Bem-vindo a todos. Espero que seja enriquecedor. Eu vou hoje relatar algumas coisas que eu vivenciei durante, agora vai fazer 10, 11 anos que eu trabalho profissionalmente com isso. E a minha experiência, má experiência, mais marcante relacionada a assédio moral foi justamente a minha primeira experiência profissional. Então, já começou, eu já comecei levando um grande susto com a moda, né? Que, enfim, a gente, quando a gente tem 20 anos e a gente está tentando se inserir nesse mercado, a gente tem uma expectativa muito diferente do que a realidade que eu vivi há 10 anos atrás, né? Então, essa experiência, Câmara, eu fiquei até pensando, né? Depois que você me fez esse convite, essa experiência não foi a primeira experiência, foi a primeira profissionalmente, né? Trabalhando em uma empresa, mas não a primeira relacionada a moda, né? As minhas más experiências de assédio moral já começaram na faculdade, né? Então, assim, desde as minhas primeiras semanas na faculdade, eu já escutei coisas, vivenciei coisas bastante absurdas, do tipo que eu precisaria me relacionar com pessoas, né? De forma sexual, pra conseguir adentrar esse mercado, isso dito por professores, né? Que os meus colegas eram burros, enfim, era bastante agressivo nesse sentido, era zero pedagógico, mas isso tudo, esse ambiente já de faculdade, né? De estudo, já me preparou negativamente, né? Pra, de certa forma, banalizar as experiências que eu tive posteriormente de forma profissional, né? Então, a gente ficou conversando muito sobre isso, né, Câmara? Que, de fato, a gente acaba banalizando coisas que a gente escuta no dia a dia de trabalho, que são absurdas, mas, pra quem já tá há bastante tempo no mercado, acaba levando isso de uma forma bastante corriqueira, né? Então, a experiência que eu vou contar pra vocês foi a minha primeira experiência, eu tinha 20 anos, eu tive a oportunidade de fazer os meus estudos fora, eu estudei na França e morei lá durante 7 anos, e foi a minha primeira experiência profissional e a minha primeira experiência profissional no Brasil, né? Que é bastante, foi bastante diferente, depois eu consegui entender bem isso, né? Foi uma experiência, trabalhar no Brasil é bem diferente do que trabalhar na França, por exemplo, né? O modus operandi é bem diferente. Essa experiência foi ainda durante um estágio, né? Foi o meu primeiro, se não me engano, foi o meu primeiro estágio ali com recém 20 anos, com um profissional que eu admirava muito na época, né? Que eu tava muito feliz, muito empolgado em estar fazendo aquele trabalho, né? Pra mim era uma grande oportunidade ali com 20 anos estar do lado de pessoas que eu admirava, né? Pra mim era o mais importante, então, mais importante do que ser bem remunerado ou fazer, de fato, alguma tarefa específica, era estar ao lado ali, observar e aprender com pessoas que eu admirava, né? Então, isso é importante eu estar falando isso, porque isso já proporciona a gente, pelo menos no meu caso, né? Proporciona com que eu tolerasse coisas que hoje, com certeza, eu não toleraria, né? Então, eu admirava muito essas pessoas com quem eu tava ali nesse ambiente de trabalho e tudo começou, na verdade, aos poucos. Não foi uma coisa direta, né? A gente vai percebendo ali a forma de tratamento comigo e com as pessoas que estavam ao meu redor, aos poucos. Então, eu me lembro muito de uma coisa que não foi comigo, mas que me marcou muito, foi perceber a forma como as pessoas que estavam ali comigo eram tratadas, né? Eu acho que eu comecei nesse mercado bastante ingênuo. Então, eu não imaginava que existia essa agressividade ali no ambiente de trabalho. Então, pra mim, foi bem marcante isso. E eu me lembro bem de chegar ali naquele trabalho, no primeiro dia, no horário de almoço, esse chefe, né? Me convidar pra almoçar com ele e simplesmente ignorar todo o restante da equipe, sabe? Então, era uma coisa que, pra mim, me marcou muito, porque eu me senti muito mal. Ali foi o primeiro momento que eu me senti muito mal, porque eu me senti um pouco privilegiado por poder, né? Por ele estar falando comigo, mas, ao mesmo tempo, muito mal, porque eu não entendia porque que ele tava fazendo um tratamento diferente, né? Com os meus colegas, né? Que eu queria ter um relacionamento bom com todo mundo, com os meus colegas, principalmente, né? E eu me coloquei ali numa situação bem complicada ali, já de cara, de falar, bom, será que eu realmente aceito esses convites, né? Vou almoçar regularmente com essa pessoa, ou eu tento, de certa forma, ser mais profissional pra que isso também não prejudique o meu relacionamento com esses meus colegas que estavam ali sendo, né, de certa forma, ignorados, né? Constantemente. Então, ali já foi o primeiro momento que eu falei, ó, o que que eu faço? E com o passar do tempo, eu fui tendo esse relacionamento bem próximo, até que um dia aconteceu uma situação muito desagradável, que também representa muito o espírito, né, desse lugar que eu trabalhei, que é, teve um dia que eu falei com a minha mãe, né, também muito ingenuamente, falei, mãe, vá até a loja, essa loja, pra você conhecer o trabalho que é feito, né? Aquela coisa de querer mostrar pra mãe, tentar colocar um pouco ela nesse universo que a minha mãe não fazia ideia do que era, né, ela via roupas, mas ela não sabia nem... É muito difícil explicar pros pais, né, como exatamente que é os processos de confecção de uma roupa, a parte criativa, é muito complexo. Principalmente pra quem... Minha mãe, por exemplo, que trabalhava com direito, né, era bem... Era outro mundo. Então, eu falei, mãe, vá até a loja dessa marca, né, desse estilista, pra você conhecer um pouco o trabalho, e se você gostar de alguma coisa, eu consigo lá, né, os funcionários têm um desconto, têm uma possibilidade de eu conseguir uma peça pra você, né, que eu vou ficar feliz de você ter essa peça, por um valor menor. E aí a minha mãe foi, quando eu voltei à noite pra casa, minha mãe tava aos prantos, muito sensível, né, e eu fiquei muito desesperado, eu falei, o que aconteceu? E ela não queria me falar de forma alguma, porque ela falou que ela não queria falar sobre aquele assunto comigo, porque aquilo poderia me prejudicar. E aí ela acabou me contando que ela foi simplesmente... A minha mãe é uma pessoa que se veste de uma forma simples. Era, né, infelizmente ela faleceu esse ano, mas ela era uma pessoa que se vestia de uma forma simples, né, e ela foi simplesmente ignorada durante mais de uma hora na loja desse estilista, e a gerente, depois de uma hora, né, a minha mãe resolveu, né, tomar uma atitude, queria provar uma peça, e a gerente simplesmente falou que aquela peça era muito cara pra minha mãe. E a minha mãe foi embora com a pior das impressões, né, desse trabalho, né, desse universo que eu tava ali adentrando. No dia seguinte, eu fiquei muito chocado com isso, né, mais uma vez, muito ingenuamente, muito ingenuamente, pra mim era uma coisa absurda estar escutando aquilo, né, e eu fiquei quase incrédulo, eu pensei, nossa, que absurdo esse tratamento da gerente, nunca que o meu chefe, né, esse estilista, concordaria com isso, ele também vai ficar, ele vai ter a mesma reação minha, ele vai ficar chocado, ele vai ficar, vai achar isso um absurdo, e vai tomar providências, né, até porque, ingenuamente, eu achava que eu comunicar esse fato pra ele, não apenas, né, era uma forma de reclamar sobre o tratamento que a minha mãe vinha sofrido, mas que era o melhor para a empresa, né, porque eu acreditava que aquilo ali era uma coisa que prejudicaria até a uma venda, né, era uma coisa absurda. No dia seguinte, eu fui falar com esse estilista, e ele simplesmente não esboçou nenhuma reação, nenhuma, nada, nada, nada. E aí, eu fiquei muito no choque, ali sim, eu comecei a falar, bom, se ele não teve reação com isso, é porque talvez ele seja normal, né, minha mãe talvez deveria ter ido mais arrumada na loja, não sei. A gente tenta entender o absurdo, né. E eu pedi pra que chamassem a gerente, né, pra falar com ela, aí começou uma coisa que talvez é uma rebeldia, sabe. Eu fiz questão de chamar a gerente pra falar com ela que aquilo não era forma de tratar nenhum tipo de cliente, né, até porque ninguém vê a conta bancária pela forma como a gente se veste, né. E mesmo que fosse, mesmo que não tivesse dinheiro, né, mesmo que não pudesse comprar nada, eu acho que é uma obrigação a cliente ser atendida. Chamei a gerente, a gerente falou, ai, André, da próxima vez, avisa quando sua mãe for. E eu fiquei mais horrorizado, eu falei, mas como você precisa avisar quando a minha mãe for pra ela ser bem tratada? Que absurdo. E dois dias depois, isso era mais ou menos uma semana antes de um desfile dessa marca, né, e eu tava preparando a maquete de todos os acessórios, toda a coleção de acessórios que seria desfilada, e dois dias depois eu entreguei todas essas maquetes na parte da manhã. Na parte da tarde, logo após, eu me lembro perfeitamente, logo após o almoço, esse estilista chamou toda a empresa, né, uma marca pequena, né, uma marca relativamente pequena, chamou mais ou menos 35 pessoas ali na sala dele, pediu pra eu dar um passo à frente, e falou que aquele seria o meu último dia, que eu era um mau elemento, que eu tava influenciando mal as pessoas, e que eu não deveria mais voltar ali. Qual foi a minha reação? Nada. Eu não consegui fazer nada. Eu fiquei tão chocado, tão chocado com aquilo que eu tava vivendo ali com 20 anos, que eu não soube fazer nada. Eu fiquei mudo, parado, igual uma estátua, e quando eu saí daquela sala, eu me sentei e eu pensei, vou esperar, porque ele vai mudar de ideia. Olha que coisa absurda. Eu pensei, bom, ele deve estar, né, ele deve estar um pouco com algum problema, deve ter alguma coisa ali que não tá legal hoje, ele vai provavelmente daqui a pouquinho mudar de ideia, e tá tudo bem. Eu ainda assim cogitei permanecer ali, né, mesmo após isso. até que ele não quis nem me receber na sala dele, me mandou embora, e ele tinha me emprestado na época o celular dele, porque o meu celular não funcionava aqui, por causa do chip, etc. Enfim, o aparelho não funcionava aqui no Brasil, ele me emprestou o celular dele, isso era numa sexta-feira, e eu falei, bom, segunda-feira eu vou ter que voltar lá pra devolver o celular pra ele, né, eu não vou embora com esse celular que tá comigo, não é meu, eu vou voltar e vou devolver esse celular. E, eu voltei, e ele me recebeu com abraços e beijos, falando, ah, André, esquece aquilo tudo que eu falei, pode voltar, não tem problema nenhum. E aí eu falei, não, não, depois disso eu prefiro não voltar, e aí eu encerrei o meu estágio por ali, fui embora, mas eu fui embora com um sentimento muito estranho, que isso ficou durante muitos anos, e isso é um assunto, Cami, que assim, eu demorei, isso faz 10 anos, viu, gente, eu demorei muitos anos pra não ter vergonha de falar sobre esse assunto, porque até muito tempo, era praticamente culpa minha, realmente eu merecia aquilo. E, na verdade, eu não fiz nada pra merecer aquilo, imagina, eu não tava sendo remunerado, eu tava ali, né, dando o melhor que eu tinha, e eu fui mandado embora, né, eu fui rejeitado ali na frente de toda uma empresa, que eu me senti literalmente humilhado, né, por uma questão, na verdade, que eu tentei resolver relacionada a um mau atendimento da minha mãe, né. Então, foi uma situação ali muito complexa, e durante muitos anos, eu não tive nenhum tipo de raiva dessa pessoa, eu, pra mim, era realmente um sentimento de, essa pessoa tem um problema, ela fez aquilo, mas não foi por mal. Só que, com o passar dos anos, eu fui percebendo que isso não era uma coisa comigo, isso era um comportamento que se repetia, se repetia, se repetia. e aí eu comecei a falar sobre esse tipo de coisa, porque eu vi, e a Cami sabe disso, muita gente desistindo de trabalhar com moda, por sofrer esse tipo de assédio, por sofrer esse tipo de comportamento absurdo, que não deve, não deve, não deveria, não deve existir num ambiente profissional, né. E aí, depois do convite da Cami, eu ainda fiquei pensando, eu comecei com uma forma, um assédio muito agressivo, muito explícito ali, na frente de toda uma empresa, e eu era muito jovem. E depois disso, mesmo entendendo que aquilo era errado, eu tolerei diversos outros tipos de assédio, né, durante a minha vida profissional, menos, né, de uma forma menos grave, vamos dizer assim, menos agressiva, justamente porque eu comecei, eu acho que no top, no top de agressão, então eu acabei, assim, quantas vezes eu já não escutei, o meu chefe, me tratando de imbecil, de idiota, falando que eu era, parecia um estudante, o que eu estava fazendo ali, coisas relacionadas à sexualidade, inclusive, né, que a Cami falou, um acontecimento também que ela escutou, um fato que ela escutou de assédio, isso daí para mim, Cami, perguntar, você é ativo ou você é passivo, num ambiente profissional, né, rodeado de pessoas, é tão banal, e é tão errado, e é tão absurdo, porque eu fiquei pensando, eu jamais ia fazer esse tipo de pergunta para um assistente, para uma pessoa que está ali comigo, jamais, não é nada banal, na verdade, né, não é nada banal, é totalmente... não é nada banal, mas assim, eu banalizei para mim aquilo, eu não fazia isso, eu não faço isso com ninguém, eu considero um absurdo, mas eu banalizei, eu tolerei isso comigo, o que também é errado, eu não tenho que tolerar isso, entendeu? Porque eu acho que a gente, aumentando esse nível de tolerância com certas coisas, que a gente vai permitindo que esses agressores continuem fazendo esse tipo de coisa, então é isso. Esse que é um dos propósitos da gente estar reunido, para que de fato isso não seja banal, porque é tudo menos banal, e o Rui e a Dani vão poder falar, André, eu sinto que você tenha passado por isso, ainda tão jovem, na sua primeira experiência profissional, e o que o André relatou, eu ouvi outras centenas de casos, histórias diferentes, e essa coisa que ele relatou de falar que a pessoa saiu para nunca mais voltar para a moda, eu também ouvi isso, Camila, eu saí da moda, nunca mais eu vou voltar, não quero, graças a Deus, estou livre e não volto mais. Comecei apaixonada pela moda, saí odiando, sentindo rejeitada, e com várias questões. Então, eu queria te agradecer, por compartilhar com a gente, uma história que eu sei que foi difícil para você, e agora seguir com o Rui, agradecer também a presença do Rui e da Dani, que estão aqui. Rui, você tem aí toda essa experiência do Zen Club, que é a primeira empresa de terapia online do Brasil, que oferece essa solução, não só para pessoas físicas como nós, mas também para grandes empresas. você tem algum dado que mostre como estamos, assim, o Brasil, eu sei que a gente tem taxas muito altas de depressão, de ansiedade aqui no país, um dos níveis mais altos do mundo, você consegue fazer um comentário para a gente nesse sentido, antes de eu te fazer a primeira pergunta? Antes de mais, boa noite a todos. Camila, obrigado pelo convite. André, obrigado pela vulnerabilidade, e em compartilhar com a gente, essas situações que, sem dúvida, são horríveis, mas acontecem. Trazendo aqui alguns dados, para a gente pautar aqui a nossa roda de conversa, a doença mental é algo ainda bem negligenciado, mas cada vez mais expressivo nas sociedades. Então, quando olhamos para o Brasil, hoje a gente tem cerca de 40 milhões de pessoas com problemas ou desafios emocionais, onde ansiedade e depressão são as mais prevalentes, mas há muito mais condições psiquiátricas e psicológicas, a gente já vem falando desse tema há algum tempo. A pandemia acelerou que nós, seres humanos, trouxêssemos esse diálogo e estas conversas para a superfície, e que a gente começasse a ter mais espaços como este, de conversa, que são, sem dúvida, o primeiro passo que a gente pode fazer. Acho que, apesar da situação do André, infelizmente é uma ONU. E é trazendo isso à tona que eu acho que a gente começa a agir e a moldar e a evoluir como ser humano. E eu acho que a gente está vendo isso. Não só pelo maior espaço de voz, mas também pela maior transparência que o mundo está tendo. Hoje, todos nós temos um celular, todos nós temos redes sociais, esses assuntos, eles, portanto, viralizam. E há um escrutínio maior sobre as empresas e sobre a forma como atuamos enquanto indivíduos. E acho isso é relevante. Acho isso é relevante. Porque nos põe em xeque. E acho que, antes da pandemia, eu dizia que eram realmente os millennials, com o maior grau de consciência, entendeu? Não é importante de realmente falar sobre o tema que estavam levantando essa bandeira. E acho que o que a pandemia fez foi realmente mostrar a todo mundo, independentemente do extrato social, de onde vive, de onde vem, que todos nós passamos por desafios emocionais e é normal, natural, falar sobre eles para que a gente consiga superar e continuar a trilhar um caminho de evolução pessoal. Boa. E aproveitando essa sua fala, também o relato que a gente ouviu do André, você com a sua experiência no Zen Club de fazer um atendimento para empresas. Você entra em grandes empresas, que tem milhares de funcionários, e tem que definir ali uma estrutura para que esse atendimento aconteça, para que o ambiente de trabalho seja mais saudável, menos tóxico. Então, ao mesmo tempo, a gente vê ainda, da minha humilde experiência, dos relatos que eu ouvi, que, apesar de que, eu também acho que esse assunto está sendo mais falado, mais conduzido corporativamente, conduzido dentro das corporações, ainda acontece muito, e como o André falou, tem essa coisa de que parece que é normal. você fica, quando você está humilhado, você sente medo, sente vergonha, muitas vezes a pessoa não fala nada, ela só vivencia aquilo e vai embora para casa. E no dia seguinte volta ela para trabalhar e, de repente, acontece de novo. Vira um sistema de abuso dentro do ambiente de trabalho. O que você considera, na prática, o que é um ambiente corporativo saudável? Quais são as principais mudanças que uma empresa precisa fazer? Que chave que tem que virar para que aquele ambiente, de fato, profissional, seja saudável para todos os trabalhadores lá? Não há pílula mágica. A única coisa que eu sei é que tudo começa com pessoas, tudo termina em pessoas. Então, assim, a gente não muda uma cultura, um ambiente tóxico com uma ferramenta com o Mosen Club, com uma empresa com o Mosen Club. A gente não muda. A gente muda educando e evoluindo as pessoas. Então, assim, não são todas as empresas, a gente não pode falar dessa forma, mas há um movimento crescente de realmente dizer assim, apesar... Havia uma coisa nas empresas, antes que se falava muito, que era eu sou um gerador de pressão, logo, eu não posso falar de pressão. O que se está a perceber é que há formas positivas e formas negativas de pressionar. mas o importante é ser transparente com a cultura que você impõe dentro do lugar, é investir no desenvolvimento da sua gestão e das suas pessoas, educar. Muitas das coisas que a gente falou que o André trouxe são falhas de educação, são falhas sociais, estrutura social das pessoas com quem ela interagiu. E é normal uma pessoa que está trabalhando no seu lugar de sonho, ou está ali com mentores, ali numa posição de puro crescimento, não é? Se sentir assim, tudo o que é falado é lei. É normal isso. Eu até gostava de trazer a Dani aqui para pontuar nesse assunto individual. A gente tem aqui uma construção porque, no fundo, é tudo sobre pessoas. Em que ela empodera, junto com especialistas como a Dani aqui, não é? Que os colaboradores tenham, portanto, acesso, portanto, a palestras, sensibilização, tenham acesso a consultas facilmente com especialistas como a Dani. Mas a cultura de um ambiente, ela é feita por todos. E se comportamentos tóxicos são repetidos, então as pessoas normalizam e criam um ciclo vicioso. Dani, tirando aí um pouco de palco, para você contribuir aqui com a questão de, não é? Esses comportamentos que são repetitivos, como é que a gente quebra eles, né? Perfeito. Boa noite, pessoal. Acho que é bem importante isso que o Rui está trazendo quanto ao nosso trabalho a nível corporativo, que é muito de proporcionar esse espaço de promoção e trabalhar esses conteúdos que fazem parte do ambiente corporativo ainda. Então, é muito significativo isso, quanto o nosso trabalho ainda é muito delicado, até onde a gente pode acessar, até onde as empresas dão abertura para nós podermos trazer principalmente conteúdo de saúde do trabalhador, justamente porque ainda tem uma interferência, às vezes, a choque com o que está ainda preso na cultura, né? Então, às vezes a gente sente, por exemplo, nas palestras, o quanto nós estamos falando um assunto em que o pessoal fica em silêncio, fica um pouco quieto, sobre não saber como se comportar diante de algumas coisas que não é a realidade da empresa. Então, ainda é um desafio muito grande para nós, mas que a gente está buscando cada vez mais esse espaço. O Dani, aproveitando que você está falando, que você trabalha com várias situações de saúde emocional, que eu anotei, assédio, burnout, procrastinação, enfim, assédios, vários tipos de assédios. Quais são as principais informações do ambiente do trabalho? quando você entra para trabalhar em um ambiente corporativo, você consegue ter acesso a o que de fato está acontecendo lá dentro para poder mudar a cultura da empresa? É muito difícil ser um conteúdo explícito. Falando a nível bem corporativo, são conteúdos que, na verdade, começam a surgir diante do que o colaborador sente. Então, a gente consegue descobrir muito mais indo diretamente no contato com ele, às vezes na parte clínica, do que diretamente indo lá na empresa e recebendo algumas informações, justamente porque isso ainda na cultura é muito preso. Então, o que a gente vê bastante, assim, está bem relacionado à questão dos sintomas que começam a emergir na pessoa. então, geralmente, o que mais aparece é o burnout relacionado a que é o nosso esgotamento emocional, adoecimento tanto mental quanto físico, alguns sintomas, algumas doenças, e que isso, a gente começa a investigar quais são as origens. Então, aí começam a surgir questões de assédio moral relacionadas, questões de assédio sexual, que se tornam âmbitos muito mais graves. mas eu te diria, assim, que de uma forma geral, o que mais aparece é o esgotamento relacionado mais à ansiedade, auto-cobrança, estresse devido à sobrecarga, que são os maiores sintomas que nós atendemos na clínica. E a gente trazendo esse papo para o ambiente da moda, que é uma indústria com altas taxas de problemas de saúde mental e emocional, que vai desde causadas pelo burnout, porque também é uma indústria hipercompetitiva e também para a questão emocional mais ligada ao assédio, a você estar sempre buscando ser alguém que você nunca vai ser, então essa imagem, esses padrões de beleza que a moda propaga, a vida inteira propagou, hoje a gente está tendo uma revisão disso tudo, mas a vida inteira a gente olhou para mulheres de beleza inalcançável, de magreza extrema também, a gente tem essa questão dentro da moda, mesmo você não sendo da área da moda, você consegue enxergar um padrão de comportamento que explica por que as pessoas sofrem com saúde emocional nesse ambiente, quais são esses, você acredita de fato que isso que eu te falei, o burnout a gente sabe, mas o assédio também sabe, mas você viver num mundo sustentado pela imagem, ele pode também causar alguma questão relacionada à saúde emocional? Sem dúvida, ele pode, provavelmente ele vai causar algum sintoma por essa cobrança de imagem, né, então, hoje, como o Rui relatou de casos, enfim, que nós temos bastante assim de ansiedade, depressão no Brasil, por exemplo, eles estão muito relacionados à autocobrança, então, quando isso fica direcionado ao nosso corpo, à nossa imagem, a imagem ser o próprio produto, né, de trabalho, de desenvolvimento, a cobrança quadriplica, né, então, isso se torna muito grande porque a pessoa começa a ter dificuldades até de se auto-identificar em função, talvez, na busca de um padrão, na busca de um comportamento, em que isso faz com que o adoecimento e a falta de autoconhecimento comecem a serem alimentados. Uma busca para o perfeccionismo também, né, Dani? O perfeccionismo em extremo deixa de ser uma qualidade e passa a ser realmente algo a ser trabalhado, né, porque perfeição não existe. E a outra coisa que você trouxe aí, Camila, é a competição tóxica, né, você ganha sem perder, você não ganha se colaborar. Isso naturalmente cria um ambiente muito hostil, né, e claramente é danoso para a nossa saúde. Bom, aquele filme de Abobeste Prada, acredito que a maioria aqui deve ter assistido, ele é, né, uma comédia, né, engraçada, a gente se diverte com ele, mas ele é uma, um exemplo bem claro, né, pegando ali um ambiente de uma revista, né, de pessoas que trabalham muito próximas e que estão sempre em competição, né, por tudo, né, desde a forma que se veste até o nível de acesso que tem ao seu, né, ao chefe, a Cláudia está falando aqui, é uma exigência muito grande, é uma exigência muito grande, e é, e o que o Rui falou, essa coisa da falta de colaboração, né, é muito louco que acontece mesmo nesse ambiente, né, o ambiente muito, essas pessoas são muito individualistas, né, e muito competitivas, e, o Rui, eu tinha uma pergunta para te fazer aqui, que é uma curiosidade minha, né, posso contribuir aí com dois pontos na tua fala? é, eu acho que há outras coisas ali que são importantes de ser sanidadas, tá, é uma microgestão absurda, né, microgestão é o equivalente ao controle, né, e a gente viver controlado, não é positivo, é, o filme, né, há um certo terror, assim, como é que eu vou reagir, como é que eu vou agir, o que ela vai dizer, não é, e o problema, assim, todos nós assistimos o filme, né, ótimas atuações, mas para muitos aquilo é perpetuado como um sinal de sucesso, não é, e é essa perpetuação que eu acho que hoje começa a haver um escrutínio maior, uma educação maior, de, enfim, de quanto relações saudáveis são relevantes. Você falou tudo, é, é isso mesmo, a ideia de sucesso é, é, é muito desmedida, né, o que é ser decidido, né, e eu acho que de fato hoje a gente tem mais consciência, a gente tem mais conhecimento, a gente tem mais poder de fala, né, dentro do nosso ambiente, né, coletivo de trabalho ou entre colegas de profissão, é, e que, que, que a gente tá vendo que de fato não, não é isso, né, eu não quero isso, eu não perpetuo isso para as pessoas que trabalham comigo e nem também vou viver uma situação dessa, porque eu, ó, saio andando, mas tem pessoas que não, não, não podem, ou porque não tem a consciência e acreditam e aguentam e acham que é assim, ou porque de fato não tem, não podem perder aquele emprego, né, não podem ficar sem, sem, sem o trabalho, né, então é muito difícil e isso me traz até a pergunta que eu tinha para você, que é, uma pessoa que vive, né, esse assédio, esse abuso de poder, essa humilhação, como a que o André passou, se uma pessoa vive isso constantemente, ela vai se tornar uma abusadora, uma pessoa, né, ela vai repetir isso que ela, que foi péssimo para ela, mas existe uma escola, né, de assédio moral que a pessoa aprende e repete esse comportamento depois? Para você ou para a Dani? Eu talvez passe para a Dani, mas eu posso dizer que o ser humano está acostumado a repetir padrões de comportamento, tá? Então a gente tende a repetir aquilo que a gente é ensinado. E como a gente está falando aqui, tá? Muita gente não entende isso é errado. Muita gente olha para essa forma de agir e acha que é forma de agir, né? Porque a gente está falando de, enfim, eu fui ensinado assim a vida toda. Quantas vezes já não ouvimos expressões como essas? E aí eu acho que entra a questão de realmente quebrar com crenças limitantes, de realmente confrontar, portanto, essas crenças que a gente tem e entender que temos que reprimir algumas delas e, não é, potencializar, não é, novos horizontes, tá? Mas, essa aqui a Dani também é uma ajuda como especialista, mas acho que é à volta disto, a gente tem uma tendência a repetir e tem que quebrar essas crenças para evoluir. Perfeito, eu ia trazer justamente isso do quanto o comportamento opressor, ele realmente faz com que talvez isso se repita na pessoa que sofreu por essa punição, por esses comportamentos. Por quê? Porque na psicologia a gente traz muito em que se transforma no mecanismo de defesa para se manter no ambiente. Então, a pessoa entende que talvez precisa desenvolver alguns comportamentos que nem eram seus, não veio diretamente da sua personalidade, mas por querer estar ali acaba tendo isso. E no filme também retrata isso, né? O quanto talvez algumas pessoas começam ali a ser mais agressivas justamente porque o ambiente está pedindo o comportamento. então, nisso não quer dizer que seja saudável, né? Porque você está indo numa índole, por exemplo, em que você foi machucado, você não concordou com aquilo ali, mas para a nível de sobrevivência vira um mecanismo de defesa sentido distorcido ali dentro dessa realidade. Então, na parte clínica é muito do nosso desafio resgatar um pouco o indivíduo, né? Resgatar os seus valores, resgatar os seus pontos éticos, o que move para a vida, para o trabalho, para que ele se conecte consigo mesmo de volta e entenda qual é a influência do ambiente que provocou aquele adoecimento e o que é dele, justamente para que esse caminho se torne saudável. Exato. E tem uma coisa da moda também que acontece, que eu até vi numa pesquisa que falava assim, pelo menos em outras áreas a gente é pago para aguentar tudo o que a gente tem que aguentar. E na moda nem pago a gente é. Então, no filme tem esse exemplo também e que é uma coisa super recorrente na moda, o André pode também falar que existem ambientes tóxicos em muitos setores, né? Mas eu acho que a moda tem uma coisa, a proximidade dela com essa coisa do glamour e do luxo, né? Eu acho que ela causa também algumas... Tanto para quem trabalha dentro, né? se você consegue um trabalho, um emprego dentro de uma revista ou de uma marca bacana, você parece que entra num ambiente que é para poucos, né? Você é convidado ali a entrar num ambiente que é super glamouroso, que é incrível, que é criativo, né? Você entra, vai trabalhar numa marca como o Chanel, você está realizando um sonho, né? que milhões de outras meninas, né? Homens, mulheres, gostariam de trabalhar nesse lugar. Eu usei o nome da Chanel, assim, só para a gente entender um lugar de desejo, assim, tá? Mas o exemplo que eu vou dar não tem nada a ver com o Chanel, não sei. Mas essa vivência do glamour é como se, em troca disso, né? Você sofre, né? Todos, né? Você trabalha, você se dedica e você nunca é apreciada, né? Você vive nesse ambiente competitivo em que você nunca sabe em quem confiar, é meio esse ambiente do diabo veste prada também. Mais que você faça, o melhor que você pode, né? Nunca é bom o suficiente, você não é boa o suficiente, né? E as pessoas tornam isso bem claro, né? Que você ainda está longe, você ainda está longe, você nunca chega, né? No lugar que você precisa chegar, mesmo se dedicando e aí tendo burnout, porque você trabalha horas e horas sob uma pressão enorme, né? Mas você ainda é mal paga, né? Você é mal remunerada e passando por isso ainda nem ser nem ser paga, né? Para aguentar essa responsabilidade que você está aguentando, causando mal até para a sua própria saúde, né? E aí nessa pesquisa que eu li, que é uma pesquisa mais antiga, mas foi a única que eu encontrei dentro do universo da moda e era na Inglaterra, que as pessoas falam, se a gente passa por tudo isso, mas pelo menos em outros setores, no setor financeiro, mas pelo menos a gente é pago, né? A gente ganha bem, a gente se ferra, mas no final das contas a gente ganha bem. Na moda não, a gente só se ferra, né? Em todos os sentidos e ainda é mal remunerado, né? Então realmente é muito difícil mesmo essa coisa da remuneração na moda é um assunto também bastante conhecido, que também é pessoas que ganham muito e pagam quase nada para os seus colaboradores, né? Então eu acho que é mais um mais um gatilho, né? Porque no final das contas você também não tem a parte da remuneração que de uma forma ou de outra te dá também um certo sossego, né? Ou a possibilidade até de você pagar por um atendimento, uma terapia, um psicólogo e tal. Então é... São várias questões aí que envolvem. E aí, Daniel, eu queria saber de você. Claro mesmo. Quer falar? Posso só falar uma percepção minha durante esse tempo de trabalho? E isso eu acho que é universal. Pelo menos era. Eu acho que as coisas... A gente está vivendo um momento de ruptura agora, tanto em termos de a gente entender que a vida não é só trabalhar, porque na moda a gente sabe que era super... Ainda é um pouco super bem vista aquela pessoa que trabalha no final de semana, que trabalha a madrugada toda, que é um workaholic. Isso é uma coisa... É um elogio, né? Quase falar que a pessoa é um workaholic. É. E isso é uma loucura. E também as pessoas se sentirem mais com liberdade de poder comunicar os assédios que elas vivem, né? E isso é uma coisa que me chamou muita atenção no ano passado, quando rolou todos aqueles depoimentos e tudo mais, porque eu vivenciei em louco, né? O medo que as pessoas sentiam na empresa de cometer qualquer deslize. Então, eu falei, bom, agora, com certeza, elas vão pensar duas vezes, porque elas vão ver que tem gente que está, de fato, falando, né? mas eu vejo muito essa coisa do ego, né? Na moda, a gente tem muito a imagem, o ego, isso tudo é muito representativo, é muito presente, principalmente em quem está em cargos de direção, né? Seja direção criativa, enfim, eu acho que até na parte administrativa, quando está relacionado a esse glamour da moda, já toma outra proporção, sabe? E eu sempre enxerguei isso como se essa pessoa que estivesse ali naquela posição, ela tivesse um passe livre, sabe? Ela pudesse, basicamente, fazer o que ela quisesse com quem ela quisesse e todo mundo tinha que passar pano. Então, assim, ah, ele é assim mesmo, não, mas ele é um gênio. Então, nossa, quantas vezes, aqui e fora, sabe? Assim, essa pessoa, ela pode gritar com o que ela quiser, ela pode expulsar o que ela quiser, ela pode jogar uma coisa na cabeça da pessoa se ela quiser, porque ela é ela. Então, tinha esse passe livre para esse tipo de gente, sabe? Isso, eu via muito isso, sempre. E era realmente o gênio e as pessoas, os lixos, né? E eu acho que isso também tem muito a ver com essa falta de remuneração, sabe? Paga-se muito para esse gênio, mas o resto é, no máximo, executores, entendeu? Então, isso é uma coisa que me marcava muito, sabe? O passe livre que era dado a essas pessoas, né, em cargos de direção que hoje eu vejo muito explicitamente que está mudando, sabe? E isso não é uma questão só geracional, sabe, Cami? Porque a gente estava falando disso, as novas gerações são muito diferentes. Eu já vi gente em cargos de direção da minha idade, da minha geração, gritando, jogando coisa no chão e fazendo um show, sabe? Então, entra nessa coisa também da repetição, né? E do passe livre, sabe? Ela agora pode, ela chegou nesse patamar, agora ela pode fazer o que ela quer. Mas isso está sendo cada vez mais mal visto, né? As pessoas agora acabam tendo vergonha de ser essa pessoa. Ninguém nunca foi agora, sabe? Essa pessoa. Eu vejo muito isso. Passe livre mesmo, também acho. Eu também sinto que tem aí uma abertura para uma mudança de comportamento. gente, graças a Deus, porque como é que pode Rui e Dani, o que faz uma pessoa se sentir nesse direito? O Rui falou, né? A pessoa está lá na construção de um sonho, na conquista, né? De muitas coisas, se sente empoderada, se sente... Mas o que faz a pessoa achar que ela tem o direito de tratar os outros assim? Eu não quero falar dos casos que eu ouvi, mas eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido várias situações também, né? O que faz a pessoa ser assim? Além da falta de educação, além... Ela não é cobrada, ela não é denunciada e ela... Ela não sabe que não pode, que ela está errada? Então, nós temos um ponto aqui que é uma questão psicológica muito forte nessa relação da opressão, né? Então, o opressor, ele não tem essa segurança inicial, é algo que também é gradativo, é um comportamento, ah, esse comportamento não aconteceu nada, logo eu vou ali, tento mais uma vez, e assim ele vai criando uma certa confiança que vai tornando isso cada vez mais relacionado ao empoderamento, tanto que ele não se sente mais ameaçado, porque talvez o ambiente não proporcionou algo que cortasse essa relação. E fiquei pensando muito aqui, comparando um pouco no ambiente corporativo, em que quando a gente fala corporativo, nós falamos empresa, e às vezes empresa sofre danos por comportamento das pessoas lá dentro, seja gestor de alto padrão, não. A questão aqui é que me parece, né? Agora quero trazer esse ponto para discussão aqui com vocês, o quanto o mundo da moda está relacionado a nomes, não está relacionado a empresas, né? Então, isso relacionado a nomes dá maior empoderamento ainda para as pessoas se comportarem como elas acharem melhor. Então, isso sobre uma construção de carreira, estar relacionada a mais pessoas que estão acima, traz um empoderamento. E psicologicamente falando, a gente tem um viés em que muitas, provavelmente, tem o quanto importante a questão do autoconhecimento porque quem sofre algum tipo de assédio é porque inconscientemente, psicologicamente, houve alguma conexão em que esse opressor sentiu a fragilidade, sentiu a abertura, talvez, para ter esse comportamento. É muito difícil opressores irem com uma pessoa em que eles não se sentem seguros, não se sentem confiantes. Então, na psicologia a gente trabalha muito isso, sobre a pessoa ter autoconhecimento, entender as suas fragilidades para também se proteger, se blindar, entender o quanto ela está recebendo algumas ações que mexem com o eu dela. Então, isso do opressor é muito também sobre essas conexões inconscientes que acontecem, que esse empoderamento proporciona e que culturalmente acaba se espalhando no mundo da moda, principalmente. Exato, Dani. Rui, quer colocar alguma coisa? Quer complementar? A Daniela falou tudo. Falou bem. Tem uma outra questão também que certamente o André e todo mundo que trabalha aqui na parte criativa de uma marca, é o excesso de trabalho e cobrança por criar coisas novas. Então, você tem que ser, acho que eu falo, comentei com a Dani quando a gente conversou, genial todos os dias e o quanto você foi genial ontem não interessa hoje. Você tem que ser mais hoje, mais amanhã. Isso, acho que não é uma coisa só da moda, também deve envolver músicas, literatura, arte, expressão cultural, em geral, até essa turma de startups por criar os próximos aplicativos que todo mundo vai gostar. Eu imagino que tem uma pressão por isso em diversas áreas. Só que essa pressão que na moda está centralizada num criador, num diretor criativo de uma empresa, ela é transferida para toda a equipe. E, de novo, também, no final, quem ganha num desfile, o diretor criativo vai lá e agradece, ele vira o gênio de muitas vezes ele é. E a todas as pessoas que estão junto com ele na equipe, que trabalharam para o sucesso, para conseguir transferir a ideia dele do plano de ideia para a realização, acabam só vivendo o lado da pressão. Tem alguma forma de, não sei nem se é possível, mas, assim, de operar emocionalmente, como estar mais saudável para dar conta de grandes momentos de pressão. Tem algumas, Dani e Rui também, algumas sugestões, dicas, enfim, ou é só uma questão de você estar sempre com acompanhamento terapêutico ou psicológico para, que nem o Rui falou no começo, é importante falar, é importante falar o que você está sentindo, seja com quem for, mas você tem alguma outra sugestão de como a gente se mantém saudável em momentos de alta pressão ou de burnout, que também pode ser? posso contribuir aí, talvez a deixe a Dani dar algumas dicas? Eu entendo, eu entendo de onde vem esse ponto, não é, Camila? Essa busca constante, assim, pelo próximo passo. Eu acho que aí vem uma questão de pressão positiva ou pressão negativa, sendo bem sincero. eu acho que quando a gente consegue entender que um ciclo termina, que a gente chegou a um lugar, é bom se celebrar, é bom fazer uma retrospectiva, é bom enaltecer esse progresso, porque dá exatamente essa sensação de dever cumprido, de, portanto, dever, tipo, chegamos ao finish line, batemos ali o que queríamos, o resultado. Mas depois eu também posso dizer que o ser humano gosta de estar em eterno progresso, e a gente atinge uma meta, estabelece outra. A gente atinge uma meta, estabelece outra. Mas a gente conseguir fazer esse ciclo, não é, de reavaliação positiva ou negativa, é muito relevante para fechar o capítulo, tá? E acho que é daí que eu entendo que, pronto, muitas vezes é uma questão do foro criativo, que é um pouco distante do meu, sendo bem sincero, e pode ter mais pressão, não é? Mas este exercício de a gente conseguir fechar e com, enfim, nos ambientes onde a gente trabalha, celebrar para, beleza, vamos setar juntos o próximo desafio, vamos trabalhar. Lá está, quando a gente trabalha com colaboração, tudo fica muito mais fácil, a pressão sobre o indivíduo, como você falou, o diretor criativo também dissipa, e, não é, a gente trabalha como um coletivo. Então, eu vejo como muito importante essa questão do reconhecimento ser um fator que ele favorece quando há momentos de pressão, né, então, a gente entende, consegue se programar, talvez, para situações mais específicas em que precisa realmente dar um gás, né, que é isso de estar realmente mais ativo, mais focado, porque aí se considera uma pressão normativa, saudável, são momentos que a gente precisa ter mais isso, mais intenso, porque provavelmente vai vir essa recompensa mais tarde. Pelo que eu entendi, Camila, você traz também no ponto quando essa pressão ocorre o tempo todo, né, e não tem esse, talvez, esse benefício do reconhecimento depois. E isso é um peso muito num processo da gente também entender o quanto vale a pena estar ali adoecendo. O Rui trouxe um ponto bem importante, que é o quanto nós estamos nesse crescimento constante e a cada etapa nós estamos já direcionando a próxima etapa, e isso é muito de crescimento, desenvolvimento, mas ele pode proporcionar ansiedade também quando está misturado com autocobrança em que extrapola talvez o que está no nosso alcance. Então, isso da pressão é muito trabalhar sobre a questão do autoconhecimento, poder falar, poder expressar realmente o que eu estou sentindo, o que aquilo ali está proporcionando, o que é meu, o que é do outro, para poder separar um pouco isso. Tem um ponto que a gente até, Camila, conversou ontem trazendo aqui para o pessoal sobre isso de a pessoa se sentir pressionada e ser instigada de, se você não fizer você vai perder o lugar, não sabe quantas pessoas queriam estar aqui no seu lugar. Ao mesmo tempo que isso é uma provocação negativa, a gente tem um instinto em também querer se desafiar diante das provocações e às vezes isso também machuca. Então, isso dá, na terapia nós trabalhamos justamente para a pessoa entender o quanto vale a pena tudo isso ou então se vale a pena como se blindar, como proteger de entender que é uma pressão externa, mas não equivale a si mesmo para evitar o julgamento e esse cuidado durante a realização do trabalho. Boa, mesmo porque não falar sobre um problema não faz ele deixar de existir, por isso que esses feedbacks são tantas situações pelas quais a gente pode passar que é importante mesmo a gente entender o que está acontecendo e relatar de alguma maneira. A Cláudia aqui comentou que usa meditação, florais e jogos, eu também uso florais, óleos, aromáticos, tudo que é para acalmar, relaxar, que eu tenho na minha mesa do meu lado de dormir, eu uso também terapia, faça análise, então... E o Rui, a gente, bom, a gente está encaminhando aqui para a finalização, tá bom, mas eu tenho mais duas perguntas, uma que até a Rui, a gente conversou ontem, que tem uma pergunta da Gleijones aqui, que ela fala e quando o adoecimento do colaborador não é reconhecido pela gestão da instituição? O Rui, ontem você comentou que a gente está começando a ver uma mudança nisso, de o adoecimento não físico, que eu falei ontem, se a gente tem uma febre, se a gente tem uma coisa que é comprovada, uma dor, uma coisa física, a gente pode comprovar isso e a gente ganha um day off, um dia para ficar em casa ou para poder se tratar, mas se a gente tem alguma questão emocional para resolver e que pode inviabilizar que a gente trabalhe da mesma forma que uma questão física, isso não parece que até pelo menos pouco tempo atrás não era levado em conta, você tinha que ir lá trabalhar porque não era visível, você não estava com a temperatura quente, você não estava com o braço quebrado, isso está mudando, Rui? Essa perspectiva de o trabalhador poder se cuidar de uma questão emocional? Sim, não em todo lado, mas estamos dando passos largos na direção certa, eu não sei, Camila, se era uma questão de mostrar que eu tenho febre e aqui do lado eu estou estressado, acho que as pessoas têm o mesmo medo de possíveis retaliações, mas hoje isso começa a ser normalizado, de novo, não em todo lado, mas a pressão sobre as empresas é grande, começa a haver portanto um escrutínio maior, portanto a gente começa a entrar em campos legais também, assim, estamos na direção certa de realmente valorizar o emocional, valorizar o cuidado desse mesmo emocional e respeitar, e respeitar. o Dani, eu tenho uma última pergunta para você, o que o André relatou que aconteceu com a mãe dele, que ela não foi atendida ou foi mal atendida numa loja por causa da roupa que ela vestia, teve uma pesquisa, essa mesma pesquisa que eu vi feita na Inglaterra em 2018, diz que quase metade dos entrevistados disseram que receberam feedback negativo no trabalho ou passaram por situações de humilhação porque com base no que elas vestiam ou na sua aparência, foi o gatilho para a pessoa ou para um grupo de pessoas discriminar aquela funcionária por causa da forma como ela se vestia, e em alguns casos por causa da aparência. A gente sabe que não pode, mas pode isso. Como que uma pessoa se comporta quando ela passa por uma situação como essa que vai direto na questão da autoestima? É bem difícil, porque, na verdade, foi um fator totalmente externo, a pessoa estava confortável com a roupa dela, e isso vem em retaliações que, na verdade, são construções mais sociais. Então, é muito complicado, e, assim, se eu for te falar sobre saúde da pessoa, do indivíduo que sofreu isso, como psicóloga, a gente sempre faz o direcionamento contrário, sabe? E você insistir em situações em que talvez você não se sente confortável, não se sente bem, você é julgado por algo que você não concorda, é muito importante a gente também não insistir em ambientes que não nos proporcionam ser quem nós somos. Então, essa situação é muito sobre desvio de caminho, vamos para outro lado, vamos descobrir onde você se sente bem, para ser aceita como a pessoa é, né? E nós temos isso muito forte socialmente, o quanto tem alguns estudos que dizem que na verdade o nosso julgamento acontece em menos de 10 segundos, né? Quando a gente chega num lugar, então, é bater o olho, talvez ver a roupa, um pouco do rosto, alguma coisa assim muito rápido que faz com que as pessoas já constroem uma imagem da gente a nível não só físico, mas às vezes de personalidade, postura, fala, só porque ela viu ali em pequenos segundos, então isso é um aceleramento que a gente tem e não permite conhecer a pessoa ou ter contato com ela, é muito difícil, até trazendo um pouco assim nessa questão mais da moda, o quanto eu vejo isso de coloração, entender quais cores combinam, é muito, vem nesse viés para que a pessoa seja mais em harmonia, para que as pessoas vejam o conteúdo dela e psicologicamente eu digo que isso é uma solução muito sobre esse choque primário que acontece, mas não que seja uma solução mais enraizada sobre um comportamento que a gente tem de julgar as pessoas talvez nisso, e eu falo a gente porque todos nós temos esse olhar já socialmente, assim, deu dez segundos você já imagina algo da pessoa que claro, talvez cumprimentando, conversando, a gente desconstrói ou até melhora, mas o quanto isso é algo que infelizmente está muito preso, então dentro eu indivíduo sofrendo uma situação negativa, como aconteceu, por exemplo, com a mãe do André, é sobre não estar em ambientes que não me proporcionem bem-estar, isso é a forma mais saudável que eu tenho para lidar comigo mesmo e me respeitar, no caso. Não sei, Rui, a sua opinião quanto a isso. André, você colocou bem o Rui também? André, quer finalizar aí? Quer falar alguma coisa em relação a isso? Eu concordo com você, viu, Daniele, mas é triste, né? É triste ser assim porque isso que a gente está falando é uma das razões de perdermos tantos profissionais que poderiam ser incríveis na área de moda, né? Porque é justamente sobre isso, é sempre a primeira impressão horrível, esse primeiro contato com a moda como eu tive e, sinceramente, eu também, depois daquilo, eu me perguntei muito mesmo se de fato era com isso que eu queria trabalhar, entendeu? Porque é um ambiente que a gente não quer estar, sabe? A gente não é bem-vindo e isso assim, isso no meu caso, sabe? Eu sou branco, eu sou homem, para mim, eu tenho várias vantagens ainda com relação a outras mil pessoas que são totalmente jogadas para fora do ambiente da moda, né? Discriminadas. Então, eu acho assim, eu, para quem sente esse desconforto, eu acho que agora é um momento de talvez tentar novamente, persistir um pouquinho, porque realmente as coisas estão mudando, sabe? Eu percebo que nos últimos, a Cami pode falar mais do que eu, você tem muito mais experiência, você deve ter percebido essa diminuição desses absurdos gradativamente, né? Então, eu acho que, para quem ainda sente esse desconforto no ambiente da moda, eu acho que é um momento de talvez tentar novamente ou aguentar um pouco mais, talvez, porque as coisas estão mudando, sabe? Eu posso falar realmente isso, porque eu percebi com o pouco tempo que eu tenho, né? De experiência profissional, como as coisas já mudaram muitíssimo. Dá bem, né? Camila, eu quero só salientar algo que eu acho que é importante a diferenciação aqui, para o pessoal não ter uma impressão errada também. Então, isso que eu falei é muito sobre impressão às vezes de aparência, física, em que às vezes nós não somos bem recebidos num lugar e isso, para não nos deixarmos mais confortáveis, a gente faz um direcionamento. Mas, por exemplo, na clínica, quando a gente fala de esgotamento emocional, isso do adoecimento em relação à profissão, geralmente as pessoas vão no atendimento psicológico falando eu estou com dúvidas profissionais, acho que eu não quero moda, quero trocar de profissão. Por quê? Porque acaba generalizando em relação ao trabalho. Então, isso, André, o impacto, talvez, principalmente, que era teu primeiro trabalho, chegar lá e é todo aquele meu sonho sendo desconstruído, assim, já na primeira experiência, tem um impacto muito forte porque a gente generaliza quanto às nossas escolhas pessoais, uma situação externa que aconteceu. Então, é muito importante na clínica, principalmente, o nosso trabalho é questionar sobre qual a influência daquela situação específica que provocou isso comparado com o que eu desejo profissionalmente, minha carreira, o que eu estou buscando para que a gente não desconstrua totalmente um ideal que é tão importante para si mesmo. Então, aqui a gente não estimula desistir da profissão e sim entender o que aquela situação específica proporcionou para o caminho mais ideal. Ah, não, Dani, eu entendi, viu? Mas é porque eu já linkei com outra coisa que, de fato, por causa desse desconforto, as pessoas acabam tendendo a fugir dessa indústria, porque, de fato, é muito importante. Sim, fiquei preocupada aqui. Não, 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 entendi. Não, não, entendi bem, viu? Obrigado. Gente, eu gostaria de agradecer, Anderro e Dani, muito obrigada por vocês estarem aqui nessa abertura dessa série aí de cinco momentos, cinco encontros. obrigada pessoal público querido aí também, que no final é para vocês, por vocês, instigado por vocês que a gente começou a fazer. Obrigada pelos comentários, pela participação. Semana que vem a gente tem o dia nove, né, a gente volta com mais um, ia para um episódio, né, mais um capítulo aí desses encontros que vai mostrar exemplos de gestão emocional no ambiente de trabalho, tá? E para terminar, para a gente terminar num bom astral, eu quero indicar para vocês um livro, um filme e um perfil para seguir no Insta, o livro chama Moda e Inconsciente, o olhar de uma psicanalista, de uma psicanalista francesa chamada Pascale Navarre, quero até acreditar a Maria Letícia que me escreveu pelo LinkedIn me relembrando desse livro, então, Moda e Inconsciente, o olhar de uma psicanalista, Pascale Navarre. O documentário do Y-Way-Way, Never Sorry, que acho que tem na Netflix, que é super bonito, se você está precisando dar uma aquecida no coração, assista, é muito bonito mesmo e fala muito também sobre ser humano, né? E um perfil no Insta que eu estou muito apaixonada, que eu vou colocar aqui no chat, que eu acho tão lindo, chama... Espera aí, vou colocar aqui todos. A new specimen, que é um cara que faz artes inspirados nas auras das pessoas, né? Quando elas estão, quando a gente está sentindo sensações fortes como amor ou paixão, ele desenha a vibração que ele entende que seria a vibração da nossa aura naquele momento, é super bonito, vale a pena. Luísa, certificado, tem certificado ou é o Augusto? Vamos resolver isso. Vamos resolver isso, tá? e a gente entra em contato com você, tá bom? Uma ótima noite para vocês, muito obrigada, espero revê-los aí na semana que vem, tá bom? Um beijo. Muito obrigado. Tchau, Cânia. Obrigado. Tchau, Rui. Tchau, Rui. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, boa noite a todos. O número de desastres naturais causados pelas mudanças climáticas aumentou 5 vezes em 50 anos e matou mais de 2 milhões de pessoas, a maioria em países em desenvolvimento. As conclusões são da Organização Meteorológica Mundial e matou mais de 2 milhões de pessoas.